Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos agora para o 16º capítulo do Evangelho de São Lucas. No dia de hoje, nós vamos falar sobre a vida depois da morte e a importância de sermos sábios. Oração de São Lucas Ó São Lucas, glorioso apóstolo e evangelista, eu te saúdo pelo coração de Jesus e pela alegria e doçura que o teu coração sentiu a ensinar do Divino Mestre, o Pai Nosso aos Apóstolos. Alcançai-me a graça de seguir com fidelidade Jesus, pelo seu caminho, com a sua verdade a favor da vida. Ó meu bom São Lucas, médico, que com as tuas santas mãos, Invocando o nome de Deus, curastes tantos enfermos de tão graves doenças. Rogai ao bom Jesus, que me livre das enfermidades do corpo e do espírito, se for do agrado de Deus. E para a maior glória, por toda a eternidade. Amém. Agora, em silêncio, apresente a Deus, por intercessão de São Lucas, a sua intenção. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Lucas, evangelista, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos hoje para o 16º capítulo do Evangelho de São Lucas. O padre já disse outros dias, quero aproveitar para convidá-los uma vez mais para o ano de 2025, ano santo, ano jubilar, para nós entrarmos pela porta santa que vai se abrir no Vaticano, que se abre a cada 25 anos. Antes disso, nós vamos para a Turquia, depois nós vamos para a Polônia e depois na Itália vamos para a Cis e também para a cidade de Roma. São 15 dias em peregrinação. Se você deseja, temos o telefone da agência também no primeiro, segundo comentário do vídeo, nós temos ali o telefone da agência, você pode ligar e ter maiores informações. Você pode parcelar em várias vezes, pode se organizar, depois em 2025, 15 dias, na presença do padre Daniel, com missa todos os dias, nós vamos ter um momento que seguramente, uma peregrinação inesquecível que transformará a nossa vida. Irmãos e irmãs, capítulo 16 do Evangelho de São Lucas. Nesse capítulo 16, o evangelista nos mostra Jesus falando primeiro a parábola do administrador infiel. E havia o dono das posses e ele tinha pedido para o administrador cuidar das posses dele. Aquele homem era infiel e ficou sabendo que ia ser mandado embora. Então ele pegou o fruto da sua infidelidade e começou a dar para alguns amigos. Porque ele pensava assim, cavar eu não vou querer. Trabalho braçal eu não consigo. E aí ele começou a pensar e de repente ele começou a distribuir os bens. Jesus não está elogiando a desonestidade. Jesus está elogiando a capacidade da pessoa encontrar saída para os seus problemas. veja, nós não podemos viver negando as coisas que são realidades no mundo de hoje. Imagina alguém da igreja dizendo assim, a internet é do demônio. Católicos não podem usar a internet. Um dia disseram assim para nós, no nosso canal, vocês não podem usar inteligência artificial. Porque a inteligência artificial é do demônio. Toda imagem com a inteligência artificial é do demônio. Veja, inteligência, Deus deu para o ser humano. É para ser usada pelo bem. Então, você tem que ter alguns limites, tem que ter alguns critérios, tem que ter ética, mas se Deus deu a inteligência para o ser humano, o ser humano pode fazer aquilo e está a partir de princípios éticos? Faça. Faça. A internet, se nós não ocuparmos esse espaço, alguém vai ocupar. O ser humano podia estar andando de cavalo até hoje. Não. Deu a inteligência, usamos. Usamos o carro. Usamos o avião. Existem cirurgias que são feitas com robô. E aí a internet é o mundo. Ninguém vai conseguir controlar. E eu, como brasileiro, eu digo do fundo do coração, graças a Deus que existe internet. Imagina um Brasil sem internet. Agora as pessoas já podem ver as coisas, tendo um pouco mais de possibilidade de ter a sua própria reflexão. antes era um canal de TV que tinha um, dois no máximo e todo mundo seguia o mesmo jornal. Você acha que dá para confiar? Então hoje tem internet. As pessoas podem ter as suas conclusões. Padre, tem fake news? Tem. E se alguém faz uma fake news falando mal ou cometendo uma calúnia, existem as leis para isso e a pessoa vai responder. Então Jesus está dizendo existem meios humanos que têm que ser usados para o bem. Nós queremos entrar na internet, entrar no YouTube e evangelizar. Evangelizar. E aí o texto continua dizendo Jesus vai dar outra... Jesus vai contar outra história e ele vai falando sobre o fim dos tempos. Ele diz que depois é como se a porta se fecha. Depois do dia da nossa morte nós não podemos fazer mais nada por nós mesmos. Jesus ele diz que no dia que Deus nos chamar no dia que nós tivermos o nosso encontro com ele ali será o momento final para a tomada de decisão na nossa vida. Por isso, irmão e irmã reze, medite e se esforce. Alguns vão dizer assim Padre, eu posso rezar por quem já faleceu? Sim, eu posso. Quem já faleceu pode receber de nós que somos parte do corpo místico da igreja. O corpo místico de Cristo que é a igreja. Mas essa pessoa ela não pode mais fazer nada por ela mesma. O evangelho diz assim não o evangelho de hoje mas em outras passagens seja simples manso como uma pomba mas esperto como uma serpente. Isso daqui é um grande ensinamento. Uma vez uma mãe disse assim meu filho ou a minha filha está amadurecendo muito está muito inteligente já sabe conversar já tem muita muita inteligência humana mas ainda continua uma pessoa imatura em relação às coisas do mundo e da vida. Então, a pessoa ela tem que ter um pouco de malícia. Ela tem que ter uma sensibilidade de saber essa pessoa ela é confiável essa pessoa ela não é confiável. A pessoa ela tem que ter amizades verdadeiras. Então, nós estamos no mundo e claro o mundo é uma graça de Deus mas muitas vezes nós temos que perceber como que as coisas funcionam porque nós não queremos ser passados nem devemos ser passados para trás. Então, querido irmão querida irmã que Deus te dê a graça não de ser injusto mas saber caminhar bem e com sabedoria aqui na terra. Irmão, irmã e às vezes se você tiver alguma dúvida você diz assim eu vou pensar e depois eu te respondo eu vou rezar e depois a gente volta a conversar uma decisão às vezes uma palavra precipitada depois é difícil de voltar atrás. Então, que Deus te dê a sabedoria sabedoria divina mas a sabedoria também de acordo com as leis e os meios que nós temos aqui na terra. Nós não somos anjos nós precisamos aprender a jogar com as leis e os meios que tem nesse jogo que infelizmente é o mundo que nós vivemos. Que Deus te dê paz, sabedoria, muita fé e perseverança na sua caminhada. Que Deus te abençoe e até amanhã se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quanto eu esperei Ansioso queria te ver e te falar o que há em mim já não podia me conter me decidi, Senhor hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração tudo que tenho e sou e por mais que me falem não vou desistir eu sei que nada sou por isso estou aqui mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu sou gota derramada no mar quando o tempo também o Senhor me esperou nas tardes encontrou saudade em meu lugar mas ao me ver na estrada ao longe voltar um salto se alegrou e foi correndo me encontrar e não me perguntou nem por onde eu andei dos bens que eu gastei mas nada me restou mas olhando em meus olhos somente me amou e ao me beijar me acolher num abraço de paz e não me atres me atres me atres me atres E por mais que me falem não vou desistir Eu sei que nada sou, por isso estou aqui Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu, sou gota derramada no mar Quanto tempo também o Senhor me esperou Nas tardes encontrou saudade em meu lugar Mas ao me ver na estrada longe voltar Um salto se alegrou e foi correndo me encontrar E não me perguntou nem por onde eu andei Os bens que eu gastei, mas nada me restou Mas olhando em meus olhos somente me amou E ao me beijar Me acolheu Num abraço De Pai De Pai De Pai De Pai De Pai De Pai Obrigado.